Fala galera do canal Bodybuild Brasil, olha aqui mais uma vez o Tim Lima trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a palhaçada que aconteceu ontem no New York Pro Eu acho que é inquestionável, eu acabei de ver aqui o Instagram Deixa eu dar uma olhada aqui É um dos maiores Instagrams do mundo, né? O Bodybuilders e o Tios Bonders, sei lá como é que se pronuncia esse bagulho Os caras tem quase 200 mil seguidores e me marcaram na postagem deles Porque até os gringos estão questionando aí esse resultado do New York Pro Isso aí foi muito claro que houve roubo sim Foi muito claro que houve alguma coisa por fora O campeonato é do árbitro central do Olimpia Cara, não tem como você não pôr em dúvida a honestidade dos caras Porque foi nítido Em qualquer pose que você olhar, você vai ver que o Eduardo estava prevalecendo Não importa Eu vi algumas pessoas falando que no peitoral de lado o Amé Diashkanani vencia Cara, não tem como Só se Almôndega vencer campeonato agora Porque o Amé Diashkanani é o Almôndega O cara é uma bola de carne, não tem divisão nenhuma Então não faz sentido Perna de lado aqui do Eduardo Correa Apesar do Amé Diashkanani ter um baita femoral O Eduardo Correa estava maior do que ele É lógico que aqui não está na mesma proporção de volume Mas mesmo nas fotos de comparação você via Que a perna de lado do Eduardo aparentava mais volume De frente o Eduardo realmente tem um problema com o quadríceps Porém de lado a gente vê que o volume já melhora muito Então assim, o Amé Diashkanani Eu vi algumas pessoas falando que ele tem braços incríveis Quem tem braço melhor aqui? Pô, não tem nem comparação O braço do Eduardo Correa é muito melhor do que o braço dele O peitoral do Correa fibrava ao máximo O do Amé Diashkanani realmente está um pouco mais cheio Mas cara, se mínimo de detalhe vencer vários outros detalhes Não faz sentido Então eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês E sinceramente, eu quero esquecer esse campeonato Que é uma coisa que passou A gente não pode fazer mais nada Se continuar essa palhaçada Sinceramente eu prefiro parar de acompanhar o fisiculturismo Porque cara, não faz sentido você acompanhar um esporte vendido Aí a gente vai assistir lá aquelas lutas lá da WWE Que ali é mais uma encenação do que uma luta de verdade Então se for para assistir programado Vamos assistir um filme Entendeu? Se for esporte, é esporte competitivo Não pode esse tipo de coisa acontecer Agora mais uma vez de frente Não faz sentido o Eduardo Correa Perder para o Amé Diashkanani Mesmo tem muito volume O cara realmente tem muito volume Mas vejam como é liso demais E a perna dele também é muito zoada Muito ruim Como eu falei, é um almôndega É um paredão de carne Não tenho o que falar desse cara Já o Eduardo Correa Está traçado desde os quadríceps O abdômen é o melhor do evento Não tem comparação Ele tem uma leve assimetria entre os braços Porém o cara foi top 2 do Olympia Com uma assimetria muito maior Deixando a Amé Diashkanani bem para trás Então qual a lógica Qual a diferença que houve de 2014 Para essa de agora? Porque o Eduardo Correa está no nível equivalente Então assim Mais uma vez peitoral de lado Agora na proporção perfeita Que aqui está um do lado do outro Vejam como a perna do Correa Ainda sai maior Do que a do Amé Diashkanani Cara, não faz sentido Até o negão aqui Se tirasse essa ginecomastia dele Deveria ter ficado À frente do Amé Diashkanani Duplo bíceps de costas O Eduardo trucidou O Amé Diashkanani tem as piores costas Até o Japinha aqui Tem as costas melhores Do que o Amé Diashkanani Então posa muito mal Isso aqui não é que ele não completou a pose não É que ele posa dessa maneira aqui Então cara Não faz sentido Esse resultado aí Foi totalmente comprado Olha para isso aqui mano Isso aqui já foi um dos canais Um dos instagrams também Bizante Tris É um negócio assim Como vocês estão vendo aqui É o instagram dos caras Eles também já mostraram isso daí Já questionando esse resultado Então não são só os brasileiros Foi nítido Se você mostrar para uma criança na rua Ela vai falar que o Correa é melhor Então assim Cara É um vídeo Sinceramente Que eu não queria fazer Porque Foi totalmente comprado Não faz sentido E eu quero mostrar para vocês aqui também O seguinte Se O Amé Diashkanani Venceu pelo volume Por que o Rafael Brandão Ficou À frente de vários outros caras Com volume muito maior Do que ele No Arnold Classic Brasil É questionável Por que o Rafael Brandão Ficou à frente do Josh Lenartowicz No Arnold Classic Ohio Entendeu? O Rafael muito menor Do que o Josh Lenartowicz Se é volume que vence Por que 2016 Dexter Jackson Desse tamanho Venceu O Roley Winkler Porque o Roley Estava fibrado Estava seco também Diferente do Amé Diashkanani O Winkler Tem detalhes Tem separações musculares E mesmo assim O volume E a qualidade Que o Winkler apresentou Não foi suficiente Para vencer O Dexter Jackson Aí é onde eu me questiono Por que o Amé Diashkanani Venceu Como vocês podem ver O Dexter Jackson No New York Pro De 2016 Era o menor cara No palco Mano Não tem explicação Esse resultado De ontem à noite Sinceramente Foi totalmente comprado Foi algo combinado Não faz sentido Não tem lógica Não teria como Esses árbitros Explicarem isso Outra Outro tamanho Do Victor Martinez Tamanho do Winkler Tamanho do Max Charles Se fosse volume Que fosse para ser O ponto principal Max Charles Seria campeão O Steve Kuklo Então assim A gente vê que No New York Pro De 2016 O Dexter O menor atleta Venceu Aí Agora No New York Pro 2019 O cara Que tem mais volume Totalmente liso Um paredão de carne Vai vencer Cara Não faz sentido E outra Se volume Fosse o Principal Por que Big Rame Ficou atrás De todos esses caras Aqui no Olimpia Não faz sentido O cara é o maior E não estava Tão ruim Assim também Tão ruim Quanto o Ahmed Ashkanani O Ahmed Ashkanani Totalmente zoado Tem nem comparação A separação muscular Que o Big Rame Está apresentando Com a que o Ahmed Apresentou Na noite passada Então assim Não faz sentido Na minha opinião Isso foi totalmente Comprado Foi um campeonato De cartas marcadas E isso tem que acabar Mano Ou então O esporte vai acabar Porque a gente já vê Que já diminuiu Muita quantidade De fãs Muita gente deixando O esporte Aí você vê que Realmente Começa a acontecer Esse tipo de coisa E vai desanimando Se eu estou desanimado Com isso aí Quanto mais Outras pessoas Que só acompanham Ali porque gostam E tal Então assim Não faz sentido Se o Steve Wadeberg Fosse um cara Dentro da honestidade Para ele falar assim Não Ele deveria fazer um vídeo Como eles fazem Vídeos direto E falar O Ahmed Ashkanani Venceu por isso Por isso Por isso Por isso Entendeu Mas Provavelmente Vão fazer Como sempre fazem Vão ficar calados Aí deixar por isso mesmo E dane-se Os atletas E dane-se Quem Acompanha o esporte Lógico O Ahmed Ashkanani Não tem culpa de nada O cara é um atleta O bodybuilder Morreu aí Porque realmente Foi algo incrível E marquei O Instagram Do Steve Wadeberg Porque não faz sentido Cara É um vídeo Que eu não preciso Nem falar mais nada Sobre isso daí Não tem Não tem que falar Mais detalhes Não tem que falar Sinceramente Eu não quero falar Nem da categoria Open É um campeonato Que para mim Morreu Para mim Eu não quero falar Sobre New York Pro 2019 Para mim não existiu Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um salve Tamo junto Beleza Falou E fui